Olá pessoal, olha aqui o pé de jabuticaba aqui ó, tá nascendo aqui ó, as flor, olha como é que é o pé de jabuticaba, florzinha aqui, olha aí ó, o passarinho come ó, a semente dela aqui ó, aqui ó, a semente dela aqui ó, aí ó, olha aí ó, aí aqui ó, nós tomamos, o sol tá muito quente, muita formiga, muita formiga aqui, olha aí ó, jabuticaba bonito, logo logo, logo logo elas vão estar amarelinhas prontas pra comer, olha aí ó, olha aí ó, já tem jabuticaba, olha aí ó, tem um monte aqui, isso aqui é do ano passado, olha aí ó, o pé tá carregado, aí ó, tem um monte, aqui ó, olha aí ó, esse aqui é o pé de jabuticaba, aí, quero ver se vocês conhecem essa fruta aqui ó, essa fruta aqui ó, é o pé de abio, essa fruta aqui ó, ó, tudo amarelinha aqui ó, olha aí ó, quero ver se vocês já provaram essa fruta aqui ó, ela só tem aqui no, eu creio que aqui no Pará tem muito aqui, tá no tempo dela, ia ficar amarela, olha aí ó, olha como é que ela é, aí, ela é muito gostosa, vou tirar uma aqui, vou dar uma pausa aqui e vou tirar uma, para me mostrar para vocês como é que é por dentro dela, o fruto dela, tá bom, só dar uma pausa aqui e já volto, olha aí pessoal, olha aí pessoal, como é que é a fruta por dentro, isso aqui a gente come, muito gostoso isso aqui ó, muito gostoso mesmo, a gente vai, hum, uma delícia, tem um monte aqui pelo chão, vou tirar mais aqui para vocês, só um momento, uma delícia, uma delícia, olha só, que dá água na boca aqui para vocês ó, olha aí pessoal, olha aí ó, hum, uma delícia, olha aí, tá carregado, nós estamos na época, tem mais, aqui é outro pé de jabuticaba, e essa outra fruta aqui, todo mundo já sabe que esse aqui é o Pé de Cupuaçu, e aquele lá é o Pé de Mangostão, caso vocês querem conhecer essa fruta aí, é só vocês comentarem aí, que eu venho fazer um vídeo aqui para vocês sobre essa fruta aqui, tá bom, e ali é o Pé de Pupune aqui ó, Pé de Mangueira, bom, é isso aí pessoal.